Música Homicídio abala nesta quarta-feira dia 22 no município de Pedra Branca Segundo informações, zona rural do município de Pedra Branca Hoje por volta das 8 horas um homicídio abala foi registrado na zona rural Dois indivíduos chegaram à residência de Júnior A vítima recebeu quatro disparos de arma de fogo 380 Vindo a óbito no local Segundo relatos, a vítima trata-se de Júnior Rodrigues da Silva Nascido em 18 de 6 de 1990 Segundo informações de populares, 7h30 da manhã Dois indivíduos em uma motocicleta efetuaram vários disparos Contra a vítima que veio a óbito no local A vítima recebeu quatro disparos E no local foram encontrados quatro cápolas defragadas Calibre 380 A vítima era acusada de homicídio praticado em 2018 No sítio Oiticica, zona rural do município de Pedra Branca Após ter sido envolvido em uma briga E vitimou Miguel Pereira de Souza Informações repassadas da polícia Ainda investigação Estiveram presentes a polícia militar e a polícia civil E logo após o rabecão do IML Que conduziu o corpo até o município de Quixeramambi Vira o belo com exclusividade Aqui da delegacia do município de Pedra Branca Para a TV Manólitos